Um jovem que pedalava com sua bike ontem à noite foi atropelado na BR-040. As informações aqui na tela do Jornal da Cidade, chama! Um acidente no quilômetro 50.4, entrada do Trevo entre Ribeiros. Uma colisão transversal entre um ciclista e um automóvel. O ciclista, de nome não informado, de 24 anos, ficou gravemente ferido. Os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves. O condutor do automóvel era um homem, de nome não informado, de 72 anos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Paracatu para o atendimento médico. O condutor dirigia um automóvel cruzer, seguia sentido João Pinheiro. O acidente ocorreu por volta de 13h30. São 11h48min, vamos ver se a gente atualiza, portanto, essa informação sobre esse acidente. Não está fácil realmente pedalar aqui em Paracatu.